E se eu te dizer que Michael Jackson se inspirou nessa música em um serial killer? Seja bem-vindos no meu canal, a tal da Billie Jean. Se inscreva e vamos para esse vídeo. Inspirada parcialmente na história do serial killer dos anos 80, Richard Ramirez, que entrava em residências da Califórnia com uma faca e assassinava os moradores da casa. Uma parte da letra da música é inspirada no serial killer, do jeito que ele matava suas vítimas. Ouça agora um pouco da música Smooth Criminal. Richard Ramirez foi um assassino em série, estrupador, sequestrador, pedófilo, assaltante norte-americano e satanista. Embora tenha sido condenado pelo assassinato de 13 pessoas, o número de vítimas é superior a 25 pessoas. Muitas delas foram... Vou deixar escrito aqui porque o youtuber não permite esse tipo de palavra. Youtuber não, né? Youtube. E suas vítimas eram espancadas até a morte. Foi com o passar do tempo que ele foi se deteriorando a se tornar um assassino. Eu não vou ficar falando sobre ele. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, é só vocês verem biografias aqui no YouTube, porque tem várias. Mas também na música Smooth Criminal tem a parte do ressuscitamento, que o caso é N-Ari-O-K. Que é a parte do socorro, da respiração boca a boca, quem se lembra dessa parte? Se vocês não se lembram, eu recomendo vocês assistirem um outro vídeo meu aqui do canal. Mas é isso, pessoal. O vídeo é pequenininho, não tem muito conteúdo sobre esse vídeo. Mas é isso. Tchau. Tchau.